A região de Cidade Ademar Pedreira tem 600 mil moradores, não possuía nenhum parque público. O Parque do Nabuco não pertence a essa região, pertence ao Jabaquara. Com a nossa luta, a minha participação, a participação da comunidade organizada da região, da população, então, juntos, nós conseguimos que a Prefeitura e o Governo do Estado entrassem no entendimento, a EMAI cedeu o terreno e a Prefeitura está construindo o primeiro parque público da região de Cidade Ademar Pedreira, o Parque Sete Campos. Se você ainda não foi ver, eu te peço, dê uma passadinha lá na estrada do Alvarenga, ao lado da UBS, do Parque Toroteia, e você vai ver o lindo parque público que está sendo construído, que vai ser entregue proximamente à população da região. São 120 mil metros quadrados de área reurbanizada para esporte, para lazer, para contemplação, etc. É muito importante ter equipamentos desse tipo para uma região como a nossa, Cidade Ademar e Pedreira. Se você achar que essa luta vale a pena, venha comigo, venha conosco, vamos continuar lutando, vamos engrossar essas fileiras para fazer novas conquistas para aquela região. Como, por exemplo, o novo parque que nós estamos pedindo. Lá na rua, Miguel Fleta, lá no Parque Doroteia, lá para frente, na Estrada do Alvarenga, um segundo parque público na região de Cidade Ademar e Pedreira. Essa é a nossa luta. Acredite nela. Um abraço e muito obrigado.